Fala galera, Days on Tech aqui na área para mais um vídeo top, sejam todos bem-vindos aí, se você não é inscrito nesse canal secundário, confere aí e é importante que você se inscreva para você não perder nenhum vídeo em primeira mão aí sobre o Papo Tech, né, que é um fala mais joga e também os vídeos de dicas tops que eu sempre trago aí, então não deixe de se inscrever nesse canal aqui que é um suporte do canal principal, tá bom? Bom, galera, gostaria de falar hoje do S23 Ultra, ele recebeu, né, na verdade as variantes do Galaxy S23 receberam aí o Android 14 e a One UI 6 com muita novidade top que eu estou louco para testar, mas para a RunZeteo até o momento da gravação desse vídeo, né, acabei de olhar, ainda não recebi a atualização do Android 14 com a One UI 6, eu estou aqui ainda no patch de outubro, né, na One UI 5.1, mas vem aquela questão e vários usuários têm comentado aí nos meus vídeos que baixaram a Run da Suíça e é exatamente o que eu gostaria de falar nesse vídeo de hoje, vale a pena baixar a Run da Suíça aqui para o seu Galaxy S23 e ter já de uma vez aí o Android 14 e a One UI 6, eu sei que muita gente fica eufórica, já usei, tá, galera, a Run da Suíça no Note 10 Plus e também no Note 20 Ultra, minha versão com Exynos. Eu diria que a Run da Suíça, ela tem prós interessantes, é uma Run extremamente equilibrada, tá, é uma Run que normalmente quando eles lançam é em primeira mão, mas não é porque adiantou e lançou primeiro que ela vem ruim, muito pelo contrário, ela vem muito equilibrada, com desempenho legal, com limite de Thermal Throttling é maior, né, então, ou seja, você tem um, é para você atingir o Thermal Throttling demora muito mais, né, porque esses países europeus normalmente são frios, então parece que eles liberam mais desempenho, tá, e é uma Run extremamente bem equilibrada nesse sentido e também você recebe em primeira mão, ou seja, você tem atualizações aí sempre no início do mês, isso é um ponto muito positivo. Porém, galera, o que acontece? Quando você troca uma Run, você tem alguns contras ali, tá, como por exemplo, alguns aplicativos aqui de notícias, por exemplo, igual o Samsung Free, pode dar notícias de Portugal, por exemplo, e não aqui do Brasil, né, questão de segurança, por exemplo, é outra coisa que pesa bastante, né, a Run do ZTO, ela é muito focada em segurança, ela pede seu PIN para desligar o telefone, para reiniciar o telefone, e tem várias questões de segurança aqui que são muito bem aprimoradas, e normalmente quando você troca, a Run da Suíça, países europeus são países normalmente mais seguros, eles não têm tanta segurança ali no dispositivo, então eu, por exemplo, no Note 10, o Note 20 e outra que eu tinha com a Run da Suíça, não tinha essas opções, por exemplo, você vai desligar seu telefone, simplesmente não pede PIN nenhum, você vai reiniciar seu telefone com a tela desbloqueada, não pede o PIN, ele reinicia, eu desligo de boa, já a Run ZTO é uma Run mais focada em segurança, por conta do próprio país onde a gente vive, então existe várias questões, né, os próprios pontos lá do Samsung Pay, por exemplo, você pode não conseguir resgatar isso que você tem, então, existe uma série de coisas um pouco chatas, lembrando que para poder trocar a Run é bem simples, eu fiz um tutorial aí do Note 10 Plus, que a base do tutorial serve para você trocar qualquer Run, você vai usar o Odin através de um Windows, né, de um PC, e você pelo cabo, né, você simplesmente baixa os arquivos lá no Sammobile, né, o site aí da Samsung, um site bem legal, né, que apoia bastante aí, Samsung, traz muita coisa oficial, então você tem as Runs lá e você pode baixar a firmware direitinho, lembrando que é importante que você veja esse vídeo, se você está pensando em trocar a Run, para você entender como funciona, o binário, por exemplo, tem que ser igual ou superior, ele não pode ser inferior ao binário que você tem no aparelho, e lá eu ensinei também como ver o binário, ensinei tudo, então é um vídeo que ainda se mantém atualizado para você entender a lógica de como trocar a Run do seu aparelho e não brincar o teu aparelho, mas eu particularmente cheguei a pensar em convocar a Run da Suíça aqui, mas pensando nessa questão de abrir mão de segurança, de ter essa Run modificada, não é modificada, mas ter essa Run com algumas características que eu não tenho aqui na Run ZTO, acaba sendo chato, você ganha por um lado pela praticidade de poder trocar a Run, mas você perde alguns detalhes ali, como eu já mostrei em outros vídeos, eu vou deixar tudo na descrição, no final do vídeo, no card, fiquem atentos aí, ou também no comentário fixado, desses vídeos, né, sobre essa questão de troca de Run, né, os prós e os contras ali, que o usuário acaba se frustrando, né, acha que vai ter uma Run exatamente igual e tem algumas características diferentes, né, então, como aqui nós temos um Snapdragon extremamente competente, né, o Snapdragon 8 Gen 2 for Galax, eu não vejo necessidade de colocar a Run da Suíça para, de repente, ter um desempenho melhor, o desempenho aqui está muito bom, tá, foi muito melhorado também, nesse patch de outubro, né, nós rodamos aqui Call of Duty, por exemplo, graças a essa parceria com a Samsung aí, em 120 FPS, por exemplo, então, você tem aqui um smartphone gamer extremamente competente, né, inclusive, vou trazer um vídeo disso depois também aí, mostrando para vocês que esse daqui pode superar muito os smartphones games e vocês vão saber o porquê, tá. De resto, eu diria que se você trocou a Run da Suíça, comenta aí nos comentários, posta nos comentários aí o que você achou, prós e contras, enfim. Mas lembrando que nem todo mundo é tão detalhista quanto eu ou quanto alguns aí, né, igual quando eu troquei a Run do meu Note 10 Plus, por exemplo, na época, o que eu recebi de comentário era só falando que a Run da Suíça era perfeita, era maravilhosa e tal. E quando eu percebi, quando eu fui usar e eu vi aquele monte de recurso que estava faltando da Run ZTO, eu falei, caramba, velho, é legal, ganha mais desempenho, mas você abre mão de um monte de recursos legais ali que são exclusivos. Cada Run tem a sua exclusividade, né, eu tenho um Note 28 aqui no canal importado que ele tem o recurso de olhar a saúde da bateria, igual do iPhone, coisa que é exclusiva daquela Run, saca? Então, cada Run tem exclusividades ali, tá bom? Então, fica esse detalhe, fica esse alerta pra você também, né, então quem usou, quem é hard user mesmo e tá na Run da Suíça, posta aí nos comentários o que você tá achando, o que que tá faltando, o que que não tá, pode ser que mudou alguma coisa ou não, mas, enfim, eu particularmente, né, só avisando pra vocês, não vou colocar a Run da Suíça aqui no meu S23 Ultra, tá, vou manter aqui a Run ZTO mesmo e aguardar aí, né, ficar aguardando com vocês aí a atualização do Android 6 e o Android 14, na verdade, e a One UI 6, né, pra gente poder testar aí, inclusive eu falei de muitas novidades aí, né, só um spoiler, né, que já me falaram nos comentários que o Lycan tá funcionando-se na One UI 6, inclusive eu fiz um vídeo lá no PopTech, o último vídeo de PopTech, falando sobre isso e sobre os recursos legais que a Samsung tá trazendo na One UI 6, né, oficial, e que isso vai ajudar demais a galera aí na questão de segurança. Então, galera, eu acho que é legal esperar, tá? Eu acho que se você pensa como eu, não quer abrir mão aí de todos os recursos aqui da ZTO, que eu acho legal na parte de segurança, aguarda aí chegar o Android 14 e a One UI 6 aqui pro Brasil mesmo, né, deve estar a caminho aí. Vamos aguardar, não tem outro jeito, né, galera? Ou se você colocou a Run da Suíça, mostra nos comentários aí, tá bom? Esse é só o vídeo que eu queria passar pra vocês aqui hoje, né, sobre essa ideia mesmo, e agora é ver os comentários de vocês pra gente trocar essa ideia aí de quem estava a Run da Suíça, o que que tá achando aí, enfim. E lembrando que tem outras Runs também aí que tá chegando, né, pro mundo todo, então tem outros Runs de outros países também, mas você tem que olhar muito a questão do chip, a questão aí do sinal, cara, tem que, pra trocar a Run do aparelho, tem que ficar aberta, porque senão você coloca uma Run que às vezes não é tão compatível ali, tá? Eu, particularmente, como eu disse, não vou trocar, vou aguardar aí na Run ZTO mesmo, deixar o aparelho padrão aqui, e só um aviso, trocar a Run não perde garantia, tá? Desde que você siga o procedimento padrão, olha o binário, faça tudo certinho, você consegue trocar a Run do seu aparelho tranquilamente, não dá problema nenhum, e você consegue até manter os seus dados ali, caso você queira. Não é muito recomendado, porque todos os casts ali do Android passado vão estar, o legal é sempre colocar uma Run quando você troca via firme, do zero. Mas dá pra fazer também, né, tem tutorial lá no canal, tem no canal da Isontec mesmo, confira aí o tutorial que eu fiz no Note 10 Plus, e que as dicas vão servir pra você trocar a Run de qualquer, pra qualquer aparelho, tá bom? Então, valeu galera por assistir mais esse vídeo aí, deixe seu like, seu comentário, e até o próximo vídeo, valeu galera! Bom galera, gostaram demais desse vídeo? Mas deixou o seu like aí? Se não deixou e gostou do vídeo, deixa o seu like aí, não custa nada, e ajuda aqui o canal. E se você não se inscreveu ainda nesse canal, olha aqui ó, se inscreve aí, pra você não perder nenhum vídeo. E também, eu vou deixar duas indicações de vídeos aqui pra vocês, que vocês vão gostar bastante, se vocês ainda não viram.